Vamos lá pessoal, hoje nós iremos conferir as novidades no catálogo do GeForce Now e também a atualização 2.040 para PC. Antes de mais nada, não esqueçam que entre os dias 28 de abril e 5 de maio, o jogo Just Die Already estará de graça na Epic Games. Esse jogo já está no GeForce Now, então a partir do meio dia corram lá para resgatar. E por falar em resgatar, eu preciso que vocês me ajudem a resgatar o canal dessa queda grande de inscritos. Apenas 7,8% de todas as pessoas que assistem meus vídeos se inscrevem no canal. Então, por gentileza, deixe aí sua inscrição e você já vai estar contribuindo fortemente no crescimento do canal. Vamos para frente. Vamos agora conferir os pontos principais na próxima atualização do GeForce Now de PC, a versão 2.0.40. Eles vão adicionar uma nova linha de apresentação de gêneros na parte inferior do menu de jogos do GeForce Now. Essa linha vai permitir que você descubra os jogos de uma forma mais fácil, além da possibilidade de ativar vários filtros de buscas de uma só vez. Eles informam também que agora você poderá navegar pelo catálogo dos jogos em navegadores que ainda não suportam o GeForce Now, como o Firefox ou o Opera, por exemplo. Mas só navegar, beleza? Não vai poder jogar por enquanto. E agora, quando você apertar Ctrl N para ver as estatísticas da transmissão, eles vão te informar o FPS do jogo e o FPS da streaming. Eles também corrigiram aí alguns bugs e adicionaram suporte nativo aos processadores Apple M1 do macOS. Vamos agora conferir as novidades desta semana no catálogo de jogos do GeForce Now. Vale lembrar que se você procurar algum dos jogos que eu vou citar aqui e não encontrar, é porque o jogo ainda não se propagou nos servidores. Geralmente a NVIDIA anuncia os jogos de manhã e eles entram à tarde, beleza? Dune Spice Wars é um jogo de estratégia em tempo real e entrou no GeForce Now pela Steam. Holomenton é um RPG indie de ação e entrou pela Steam também. Prehistoric Kingdom é um jogo indie de simulação e estratégia e entrou pela Steam e Epic Games. Por falar em Epic Games, não esqueçam de colocar minha tag de criador quando forem comprar ou resgatar algum jogo na Epic. Minha tag é Alves Games com dois L's e tudo junto. Muito obrigado a todos que sempre fortalecem na tag. Vamos seguindo. Romance Age of Caesar é um MMO de estratégia grátis para jogar e vai estar entrando pela Steam. Sea of Craft é um jogo indie de ação e aventura e vai estar entrando pela Steam também. Trigon Space Story é um RPG indie de estratégia também entrando pela Steam. Vampire Blood Hunt é um Battle Royale gratuito, já vi que tem uma galerinha que gostou desse jogo aí e ele entrou aí pela Steam. Conan Exiles é um MMO de sobrevivência em mundo aberto e vai estar entrando dessa vez pela versão da Epic Games. Crawl é um RPG indie de ação lançado em 2017. Flashing Lights é um simulador multiplayer de polícia, bombeiro e ambulância. Que bagunça, hein, bicho? Galactic Civilizations 2 Ultimate Edition é um jogo indie de estratégia que vai estar entrando pela Steam também. Duke the Hell é um jogo indie de RPG e estratégia que foi lançado em 2021. Sol Cresta é um jogo indie de ação e aventura, vai estar entrando pela Steam. E agora temos o tão pedido, o tão esperado e o tão aguardado, Lost Ark. Lost Ark é um MMORPG gratuito distribuído no ocidente pela Amazon Games e teve um lançamento estrondoso em fevereiro deste ano. Mas vale lembrar que o Lost Ark já existia no Oriente desde 2019. Inclusive, pra quem mora naquelas bandas lá, o Lost Ark já tá liberado no GeForce Now há muito tempo. E agora ele tá sendo liberado globalmente e vocês vão poder se divertir na medida do possível. Pessoal, não esqueçam de deixar um like aí pra ajudar a alavancar este vídeo. Deixem aí também um comentário sobre o que vocês acharam das novidades. E se tiver mais um tempinho sobrando, assistam esse outro vídeo que tá aparecendo aí na tela. Eu sou o Alves e espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.